Vai, bebê! Brilha, brilha a esvelhinha Lá no céu pequenininha Solidária se conduz Pelo céu com tua luz Brilha, brilha a estrelhinha Lá no céu pequenininha Brilha, brilha a estrelhinha Lá no céu pequenininha Solidária se conduz Pelo céu com tua luz Brilha, brilha a estrelhinha Lá no céu pequenininha Brilha, brilha a estrelhinha Lá no céu pequenininha Solidária se conduz Pelo céu com tua luz Brilha, brilha a estrelhinha Lá no céu pequenininha Brilha, brilha a estrelhinha Lá no céu pequenininha Solitária se conduz Pelo céu com tua luz Brilha, brilha a estrelhinha Lá no céu pequenininha Lá no céu pequenininha Dedo, brilha a estrelhinha Brilha a estrelhinha